Vamos pro jogo? Tapitando aí o senhor José Arana. Está começando o Brasil e Paraguai, hein? Provavelmente as duas equipes que se classificam neste grupo. E é um jogado muito bom hoje no futebol também. Quem necessita essa jogada lateral, olha aí, Jó. É, quem arrematou foi o Fábio, jogador do Londrina. Não, levantamento pra área, olha o toque de cabeça, trabalha o goleiro paraguaio. Você viu ali o Marco Antônio, nosso camisa 9, na frente do goleiro, pra atrapalhar exatamente o goleiro. Olha, está a sobra brasileira, quanta gente na frente do goleiro. Gol do Brasil! Entra o Rilo, Juan, camisa número 4. Kleber, 2 na marcação, saiu bem, mete pra área, olha o toque de cabeça. O goleirão pegou no susto. O Eduardo já recebeu o amarelinho, seria o vermelho. Também não foi lance pra isso, né? Olha o perigo, olha o time paraguaio e a barra. Essa passou ali perto do goleiro brasileiro, a defesa ficou assistindo e o Esquivel. Esse número 9 aí quase bota pra dentro, hein? Ele tirou o número 16, Vilagra, que é um dianteiro, um homem de frente aí, Jota. Olha o perigo, chegou ali o Esquivel, ganhou na dividida, ficou sem ângulo pra bater. Perigo! Passa à esquerda do goleiro Yamada, quase o Paraguai empata o jogo, hein? O cara, principalmente o cara não aberta nos capitões, nós podemos fazer o segundo e o terceiro. Chega bem a seleção brasileira em cima do goleiro Fernandes. Tentativa lá do Fernandes, busca a linha de fundo, mete pra dentro o perigo. E essa bola não entrou. Fernandes subiu, olha o Paraguai lá dentro, Esquivel, virou, vai bater, caiu, penalti. Segóvia, gol do Paraguai, entrou o rilo no peru. Aí vem o levantamento, aí a bola é boa, olha o toque de cabeça, o Paraguai tirou na frente do goleiro. Dias, foi pra cima do Paraguai, caiu, ele marcou o pênalti. Já tá autorizado, pé direito, pegou o goleiro Paraguai. Ela vem pelo alto, Marco Antônio de cabeça, gol! É do Brasil, Marco Antônio, 47 do segundo tempo. Vamos ver de novo aí o gol do Marco Antônio. Aos 47, Marco Antônio, camisa número 9, 2 para o Brasil, 1 para o Paraguai.